Fala meus amigos, tudo bem? Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês aí as promoções e atualizações aí do site para vocês em primeira mão, hein? Lembrando, pessoal, a gente tem grupo no WhatsApp de vendas, né? Sempre quando sai alguma novidade, já joga no grupo antes mesmo de eu colocar no site. Se você tem interesse, o WhatsApp está na tela para vocês e o site também aí. A gente envia para várias regiões aí do Brasil, hein? Lá mesmo você pode calcular o frete sem compromisso pelo site. Se você é da capital de São Paulo, pode estar comprando e retirando com a gente aqui, agendando o dia certinho, tá bom? Bora para as novidades, hein, pessoal? Olha essa cristata, olha isso. Que espetáculo, né, pessoal? Olha. Bem cheia, está no vaso 15, olha aí. Tá vendo? R$ 38,00, pessoal. Ó. Danúbia, né? Eu vou ter assim, ó. Em colônias e também vou ter ali, ó. Já já vou chegar lá para vocês, ó. Tem crasso ali, falcata, né? Folha larga. Tem esse eufóbia, né, pessoal? Muito chamada, conhecida como chifre de vaca, ó. Tá até com as florzinhas. Olha que espetáculo, pessoal. Também temos aqui, ó. Tá R$ 22,00. Esse cacto aqui, essa paródia, bola de ouro. Olha o tamanho. Está no vaso 11, ó. R$ 18,00. Olha. Esse aqui, ó, é a Suco Rebootia, né? Olha aí. Essa aqui, tão pedida lá no grupo, né? Pessoal, me pede bastante dela, ó. R$ 35,00, pessoal, em promoção. Lembrando que tem desconto no Pix, hein? Se tá R$ 35,00, pode sair mais barato. Quer ver como ela fica? Vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Essa aqui é da minha coleção, ó. Já tenho ela há bastante tempo. Olha. Ela enche o vaso, pessoal. Dá muita mudinha. Está vendo? Olha aí. Lindo, né? Então, vamos ter essa aqui, ó, no pote 9, ó. R$ 35,00, ó. Lobíveis também, pessoal, ó. De R$ 12,00. Pote 9, ó. Colônias. Olha aí. Pouquíssimas unidades, ó. Esse aqui, ó, de R$ 15,00, ó. Vaso 11, ó. Cacto chileno, copia a porra. R$ 25,00, pessoal, ó. Cacto bicoloa, R$ 18,00, ó. Olha esse aqui. Cacto lua, R$ 15,00. Não. É. Tá R$ 16,00, mas vou por R$ 15,00, pessoal. Olha aí. Esse outro aqui, ó. R$ 20,00, pessoal. Esse é um espetáculo, hein? Olha. E vamos ter muitas suculentas aí, pessoal. Abaixo de R$ 10,00, ó. Luteia. Estava R$ 25,00. Vai estar R$ 20,00. Então, vale a pena você dar uma conferida. Vamos ter pálida. Cotiledon, pessoal, de R$ 18,00. Vai estar R$ 12,00. Então, ó. Promoção pra sair logo, hein, pessoal. Temos tapete persa. E olha quem voltou pro álbum, ó. As lindezas, pessoal, ó. As Debbie gordinha. Vamos ter poucas gordinhas, né? De R$ 30,00 vai estar R$ 25,00. Olha aí. E vamos ter assim também, ó. Mal na lua, pessoal, ó. Olha aí que espetáculo. Mal na lua tá R$ 30,00 no vaso 15. Olha aí. Essa pele também, ó. No vaso 15. Muitas novidades aí pra vocês em primeiras mãos, hein. Olha, Astéria. De R$ 30,00 pra R$ 25,00, ó. Essas aqui vai estar menos de R$ 10,00, ó. Maculatus de R$ 25,00, se não me engano. Vai estar R$ 20,00. Madimba. Abaixamos o preço também, pessoal. Madimbas de vaso 11. Tá vendo aí? Olha aí. Tudo vai estar em promoção, hein, pessoal. Essas colônias de Lovelen Rose também vai estar em promoção. Olha aí. Toda aqui a bancada vai estar tudo em promoção, pessoal. Pink Dona. Agavoides. Olha aí. Olha essa novidade, pessoal. A Adra de Babalu, ó. Vamos ter pouquíssimas unidades, ó. Olha aí. Bacana, né? Ela é difícil de aparecer pra gente, né? Chegou aqui um... Poucas unidades no vaso 6, pessoal. Bonita, hein? É uma híbrida, né? A Cante também vai entrar na promoção aí do Dia das Mães, né? Olha aí, ó. De R$ 130,00 por R$ 100,00. Se pagar no Pix, mais barato vai estar também. Olha aí. Essas Agavoides Lipstick, pessoal. Na Cuia 21, ó. Olha o tamanho. Linda, né? De R$ 110,00 vai estar R$ 90,00. Começando a ganhar umas cores já, ó. Olha aí. Vamos ter umas gasteras aqui. Essa é a única, pessoal. Olha o tanto de muda. Vai desse jeito que tá aqui, ó. Vaso 11, ó. Tá vendo? R$ 17,00, ó. Ela é a única, pessoal. Só tenho ela. Esse mix de cacto, ó. Olha aí o solzinho aparecendo, ó. De R$ 45,00 por R$ 35,00, pessoal. Só. São cactos variados, ó. Sem direito à escolha, né? Temos umas quatro bandejas. Essa híbrida também vai estar no Albo. Olha aí. A mão na lua. Vamos ter, como já falei, né? De R$ 30,00. E vamos ter ali no pote 11. Vai estar R$ 20,00, ó. Gila. De R$ 50,00. Vamos... Vai ter promoção dela também, pessoal. Dá uma olhadinha no site. Aí tá no primeiro comentário fixado, hein? Olha aí, ó. Lulu, ó. Olha essas Lulu. Que lindas. De R$ 20,00, vai estar por R$ 16,00, pessoal. Tá vendo aí? Promoções aí do Dia das Mães, hein? Olha essa Lau. Que espetáculo. Vai estar tudo no site certinho aí. Mostrando os preços direitinho. Olha essa híbrida, pessoal. Olha a cor disso. Lindas, né? Olha aí. Fantástico. Estou indo no pote 9, ó. De R$ 20,00 vai estar R$ 15,00. Promoção válidas até o dia 17, hein? Se você está vendo o vídeo depois, a promoção já acabou. Os preços já voltaram ao normal, ó. Olha essas hand drops, pessoal. Vocês nem estão vendo o pote 11, né? Vocês estão vendo o tamanho, né? Olha aí. Pink Tramp, ó. Olha aí. Que lindas, né? Tudo aí vai estar em promoções pra vocês, hein? Ó. Patinha de urso, variegata, ó. A branca, tá vendo? Também vai estar em promoção. Esses cacos também. O site todo, né? Vai estar tudo em promoções aí pra vocês, ó. Que é um pouquinho da minha produção, né? Olha aí. Que espetáculo, hein? Vamos ter uma rubela, daqui verde, grande, ó. Vamos ter alguns Ionium, né? Esse aqui é o Red Edge, né? Ó. E quem não quiser a falcata no pote 15, ó. Tenho ela no pote 8, né? Quadrado, tá vendo? Tá bem em conta aí pra vocês, hein? Ó. Uma jibiflora também, ó. Tá vendo? Essa aqui é a Inquilibi. Um espetáculo, ó. Tá vendo? Lindas, né? Olha aí. Ali já é um pedido, né? Pra ser enviado. Olha aí, ó. Pra quem gosta de suculenta grande, né? Essas línguas, ó. Olha aí. De 90 pro 75, pessoal. Está na cuia 18. Bonita, né? Poucas unidades também, pessoal. Nosso estoque aqui é bem limitado, viu? Ó. Ali é a Barão Bold, ó. Bem adaptada. Olha aí, ó. A Tapalpa, ó. Tá vendo? Lindas, né? A Gila, tá? A pruína bem preservada. Isso aqui é terra, né? Olha lá. Bem bonita, né? Isso tá numa cuia linda. Aqui tem mais uns ginos, pessoal. Ó, que lindos. Também vai estar na promoção, ó. Essa é o Fóbia Cristata aqui, ó. De 150 também vai estar em promoção. Ela é única. Haniana também, ó. Tem um cacto cérebro. Grobulosa. Cabeça de pica-pau. Todos vai estar tudo em promoções aí, ó. Essa é o Fóbia também, ó. A originosa, né? Olha aí. Linda. Soltou uma esfruzinha pequenininha também. Igual essa aqui, ó. De chifre de vaca, ó. É um espetáculo à parte. Olha. Olha o detalhe. Tem algumas aqui, ó. Que é da minha coleção, ó. Também vou estar adicionando ao site, pessoal. Olha essas Letizia. Cheia, né? Olha o tamanho. Que espetáculo. Bem cheia. Adaptada aqui, ó. Só o pleno. Olha aí. Que espetáculo, hein? Então, ó. Vale a pena aí entrar no grupo para ficar por dentro das novidades, hein, pessoal? Olha aí, ó. Olha essa alfalina de cinco cabeças. Está na cuia 21. Essa falcata folha fina também vai estar em promoção, pessoal. Poucas unidades ali também, ó. Olha aí. Mais eufóbia aqui, ó. E se você procura alguma suculenta específica ou cactos aqui, como esses aqui, são de coleção, né? Nisso aqui, muitos clientes me pediam um desse aqui, ó. Eu consegui. Então, se você tem interesse em alguma suculenta, cactos específico, que você não está achando na sua região, manda mensagem para a gente, né? Que a gente tem contato direto com o produtor ou alguns fornecedores, né? Como se rabo de sereia aqui, ó. Está vendo aí? Tem gente que prefere só cactos já grandes, adultos, né? Tem mais facilidade no cultivo. Outros preferem pequenininho, para estar acompanhando o desenvolvimento do cacto, né? Olha aí. Ó. Alguém que é aqui da capital de São Paulo, né? Que você está encomendando um rabo de macaca assim, ó, grande, ó. Esse aqui está até com semente. Esse aqui é da coleção, pessoal. Posso estar conseguindo também, ó. Mas esse aqui é só para quem é da região aqui de São Paulo, para estar combinando a entrega em mãos, né? Porque para enviar um disso aqui dá trabalho, hein? Sem contar que é numa caixa grande, aí o frete acaba saindo caro, né? Olha aí. Esses rabos de rata aqui, por exemplo. Olha o tamanho disso. Como é que você vai pôr numa caixa para enviar, ó? Olha. Olha essa arte dele. Olha o tamanho. Aqui tem mais de 50 centímetros, pessoal, ó. Tá vendo? Esse outro aqui foi eu que eu montei, ó. Deu um pouquinho de trabalho, né? Na coisa 40. Olha como ficou. Bem cheio, ó. Não sei se vai dar para ver que está muito alto. Tá vendo aí? Para quem for da região, eu consigo estar encomendando também, ó. Olha aí. Então, essa aí foi as novidades e as promoções aí, pessoal. Dia das mães, hein? Olha aí. No Pix tem desconto, hein? E a gente parcela até duas vezes sem juros, hein? Vale essa ressalva e a gente também trabalha com boletos. Então, forte abraço, hein? E até o próximo vídeo. Valeu!